Fala rapaziada, tudo bem com vocês, manos? Marcha de volta para mais um vídeo aqui do canal e hoje nem acredito que estou aqui para jogar FIFA 20, mano, FIFA 20 pela primeira vez. Cara, eu juro, não, é sério, cara, é sério, eu ainda não joguei, obviamente também não vi, tá? Eu recebi notificações de alguns amigos fazendo live e tal, jogando FIFA 20, cara, juro que coçou a mão para entrar para dar uma olhadinha, mas eu não entrei, porque eu quero que vocês vejam a minha reação fiel da coisa, tá ligado? Eu quero que seja o mais próximo do real possível, eu quero que você veja comigo em primeira mão, então o que estiver acontecendo aqui, a minha reação vai ser a reação real do negócio, beleza? Se eu estiver gostando, se eu não estiver gostando, não vai ter como esconder, fechou? Então se liga aí, novos recursos de jogo, futebol inteligente, curta futebol inteligente, uma revisão completa que desbloqueia o patamar inédito de realismo futebolístico. Ela é desenvolvida a base de três pilares fundamentais, momentos decisivos com a bola, instinto de jogador sem a bola e movimento da bola, a bola em si, cara, legal. E olha que legal, o Vini Júnior também está aí, a EA resolveu dar aquela moralzinha top pra caramba, movimento de bola e momentos decisivos. Futebol é composto por uma série de movimentos cruciais que definem o resultado da partida, desde finalização, controlada no campo de ataque e até divididas controladas no campo de defesa. O resultado das partidas do FIFA 20 será decidido nos momentos decisivos controlados por você. Vamos ver, vamos ver. No FIFA 19 a gente sabe que não adiantava, você roubava a bola, ficava bate e rebate e às vezes, na maioria das vezes, ainda você não conseguiria roubar, né? Você roubava e não roubava a bola. Vamos ver se no 20 melhorou isso daí. Rapaziada, vou parar de ficar lendo essas paradas aqui e vou dar aquela avançada. Tá aí. Nossa, é três monstros, né? Três monstros. Van Dijk, monstruoso. Tem novos objetivos aí da temporada no FIFA Ultimate Team, tá ligado? Tem amistosos também, então se você quiser ler tudo que tá aí, dá aquela pausa marotinha e dá aquela lida, fechou? Isso aqui, fora do Ultimate Team, também muito me interessa. O novo modo carreira, vocês viram as novas novidades, como o overall dinâmico, coisa que faltou pra caramba na nossa série com o Manchester United e a gente sentiu o desempenho do Cristiano Ronaldo fazendo assim, ó, diminuindo muito e muito por causa da idade. Ele tava jogando muita bola, tava artilheiro da liga e de repente o over começou a cair, começou a cair que ele não ganhava corrida de ninguém. Isso no FIFA 20 vai mudar. Se o jogador estiver jogando muito bem, estiver fazendo gols, estiver dando assistências, mesmo por causa da idade, ele não vai perder um over tão absurdo como acontecia no FIFA 19. Isso é muito bacana, eu tô doido pra testar isso daí também. Futebol volta, rapaziada! Aquela modalidade tipo FIFA Street, eu quero saber de vocês. Deixem já nos comentários se vocês querem o Volta aqui no canal. Se vocês quiserem, eu vou procurar trazer uma série do Volta aqui pra vocês, beleza? Então já deixa aí nos comentários agora se você quer. Aquele comentário com mais curtidas, eu vou procurar seguir, fechou? Então tá aí, rapaziada, esse daqui é o menu do FIFA 20. Confesso que gostei das cores, gostei da arte ali atrás. Achei que ele tá... As transições estão mais leves também, cara. Uma coisa que me incomodava um pouquinho às vezes no 19, cara. Parece que era meio lento. Enfim, vamos dar uma olhada no que tem de opção aqui, ó. A gente só vai poder, como é a demo, podemos jogar apenas 4 minutos. Nível de dificuldade é o lendário, é o máximo. Então eu vou colocar aqui no lendário, beleza? Vamos voltar lá e vamos dar uma olhada o que tem aqui. Eu não vou ver o Volta ainda, eu vou direto aqui no jogo rápido que eu quero ver o futebol em campo, beleza? Em campo. Depois a gente faz uma partidinha no Volta pra sacar qual é que é também. Temos aqui, ó, partida clássica. Não, só vamos ter uma partida de UEFA Champions League. O restante tá tudo fechado, tá ligado? Olha aí, o Eden Hazard, o Van Dijk, Vinícius Júnior, o Sancho. Tá bem legal. E aqui a orelhuda. Vamos lá. Já direto aqui, ó, fase de grupos. É a única coisa que dá pra gente selecionar. Temos aqui, ó, PSG, Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, o Chelsea, Liverpool e volta aqui pro PSG, cara. São os times disponíveis pra gente jogar aqui, rapaziada. Então vamos dar uma olhada logo aqui no Real Madrid, cara. A série com o Real Madrid que eu fiz aqui no canal, se você não assistiu, vai lá e assista. Foi uma das melhores aqui do canal, cara. Gostei pra caramba. Então eu vou colocar aqui um Real Madrid e Liverpool. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Real Madrid, seu uniforme número 1. Temos aqui o uniforme número 2 também, que é bem bonito, mas eu vou aqui com o número 1. E o Liverpool, uniforme 2 também. E o uniforme primário aqui, que é o vermelho padrão da equipe. Vamos selecionar aí. Vocês viram ali em cima que está selecionado a IA, né? No caso, a Inteligência Artificial lendária. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos jogadores. O que que é isso daqui, ó? Planos de jogo. Ah, isso aqui já tinha no outro, então beleza. Ah, beleza. Mudança de tática no meio do jogo. E deu uma mudada. Deu uma mudadinha aqui no sistema do menu, cara. Gostei, gostei. Deixa eu ver se tá rápido, tá bem fluido. Eu gostei. Gostei sim. Aqui mostra mais coisas do jogador. Por exemplo, ali, ó. Perna boa, direita. Posição que joga. Qualquer perna ruim. E tudo mais. Tudo numa tela só. Sem eu precisar ficar usando o analógico direito. Essa é a formação, ó. Com o Hazard, Vinícius Júnior lá pela direita. É a formação que os Iledines e Dani vêm usando, tá ligado? Então, aqui a gente tem o Asensio, o Jovich, o Isco. Taylor Navas tá aqui ainda. O Vasquez, ó. O Fernand Mendy já chegou. O Éder Militão também já chegou. Mariano Dias. O Cubo também já chegou aqui. Legal que tá bem atualizadinho, né, rapaziada? O elenco tá bem atualizadinho. Lembrando que é a demo, tá? Eu não sei de quando que é o fechamento dos elencos aqui do FIFA 20, tá? Provavelmente quando o jogo sair vai tá a última atualização possível. Esquemas aqui, beleza? Tá tudo igual, rapaziada. Aqui no menu não mudou muita coisa. Eu vou permanecer dessa forma aqui. Eu queria saber somente. A gente ainda não tem aqui no modo de jogo normal o esquema dos jogadores estarem melhores ou piores. Aquela coisa de conversar com os jogadores que nem tem no modo carreira que influencia no overall dos jogadores. Então aqui no modo rápido é simplesmente o jogador com o over normal dele, tá? Então aqui ele não tem nenhuma alteração de humor, nenhuma alteração nas estatísticas do jogador. Fechou? Então vamos lá. Vamos voltar aqui já. Eu já vou dar o pontapé pra partida inicial. Lendário Santiago Bernabeu, hein? A gente vai jogar em casa. Ó o Vini Júnior ali com a face real muito legal. Lendário. 4 minutos porque não pode colocar 5. Real e Liverpool. Bora, Real. Vou cortar aqui. Vocês estão ligados? Na verdade não vou cortar, cara. Eu vou deixar aí. Eu tiro a música da UEFA Champions League. Eu arranco ela aqui, beleza? Vamos ver a entrada direitinha aqui. Eu altero a música. Vamos dar uma olhada aí o estádio. Os jogadores entrando em campo. Cara, olha, sinceramente, o gráfico até o momento pelo menos eu não estou sentindo diferença. Vamos ver em game. Mas a cutscene de entrada dos jogadores pra mim aparentemente ainda está exatamente igual, cara. Eu não vou falar que deram uma pulida nem nada porque pra mim ainda parece o FIFA 19, tá bom? Não me parece que o gráfico tenha mudado alguma coisa. A face do Vinícius Júnior está maravilhosa, cara. Perfeita, mano. Muito louco. O Toni Kroos também está ali. Benzema, Modric, Casemiro, o Marcelo. É, o restante está bem igual, né, rapaziada? Está bem igual. É legal que eles adicionaram algumas faces. Mas o gráfico realmente, pra mim, na minha opinião, ainda é gráfico de FIFA 19, beleza? Eu vou cortar aqui, ó. Está aí o Modric passando a mão no rosto. Vamos lá. Vamos dar o pontapé inicial. Pro primeiro tempo, rola a bola. A bola é do Real. Eu esqueci de alterar aqui, rapaziada. O botão eu chuto com o X e aqui está o bolinha. Mas aproveito também pra deixar aqui pra vocês darem uma olhada no menu de pausa, cara. Está bem bonito. Eu gostei pra caramba. Eu não sei se está branco porque eu selecionei o Real Madrid. E isso muda conforme o time. Se, por exemplo, eu tivesse escolhido algum outro ia mudar a cor. Mas eu acredito que não. Eu acredito que seja branco mesmo. E ficou bem bonito esse menu na cor branca, cara. Eu gostei pra caramba. Eu gosto de jogar assim, ó. No alternativo. Tem gente que joga no clássico aqui, tá ligado? Eu não. Eu já jogo do alternativo porque eu jogava muito Winning Eleven. Pés na época de Play 2, Play 1. Então eu me acostumei com esse tipo de controle. Fica aí a curiosidade pra quem queira saber. Então vamos lá, rapaziada. Tá aí, ó. Vamos aí. Vamos ver. O jogo está mais lento. Já pude perceber isso. O jogo está, sim, mais lento. Olha aí o Liverpool chegando. A bola enfiada. Realmente, o que eu pude perceber aqui já nesses 4 minutos, que eu não sei quantos minutos de jogo é aqui na vida real. No jogo é 4 minutos. Eu pude perceber que realmente o jogo está bem mais lento. O que é bom, cara. O que é bom. Deixa o jogo mais cadenciado. Mais passe. Tira um pouco daquela correria absurda. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, o Vini Júnior com a bola. Mandou pro Benzema. O Benzema devolveu no Vini. Vamos. O Vinícius Júnior cortou. Bateu. Ai, eu bati mal. Primeiro chute no FIFA 20 aqui. Ainda preciso me adaptar. Não jogava com aquela finalização calibrada. Por enquanto eu deixei ela. Eu não tirei, tá? Vamos ver se eu me adapto a ela aí. Olha a bola enfiada nas costas do Marcelo aqui pro Arnold. O Salah passou. Vamos. Vamos. Real Madrid. Isso. Boa. Boa. Tirou bem. Boa bola. Vamos. Isso. Boa. Boa. Ai, caraca. Agora não foi boa não. Agora foi ruim. Vamos lá. Mané. Olha aí. A tabelinha saiu. Salah. Caramba, mano. O Salah salvou ali. Eu quase tomei. Meu primeiro gol aqui no FIFA 20. Se liga aí a tabelinha. Foi bem legal, cara. E o Salah chegou batendo ali pro Courtois defender. Escanteio agora aqui pro Liverpool. Vai vir bola na área aqui do Real Madrid. Vamos se defender. Vamos tentar tirar o Marcelo no primeiro palco. Não foi ele que tirou. Foi o Varane, mano. Vamos lá, Marcelo. O Marcelo caiu aqui pela direita. Não é dele, né, mano? A dele é lá na esquerda. Bola no Hazard. Hazard tenta na velocidade. A marcação fecha ali. A gente fica com o lateral já cobrado. Já cobrado. O Vinícius Júnior mandou boa pro Hazard. Olha o Hazard onde ele tá. Olha o Hazard. Levantou na área. Não, ainda não. Ainda não foi o tipo de jogada. Ainda não. Eu comprei nenhum jogo aqui, hein, rapaziada. Olha a bola em profundidade pro Mané, cara. Ele ganhou na corrida ali do Carvajal. O Mané zitor chegou. Tentou. Tentou. Mandou a bola. Vinaldo. Vai pra lá. Vai pra cá. Olha aí. Puta, cara. Gostei. Gostei de defender assim, hein, mano? Gostei de defender. Só não consegui sair jogando. Vamos tomar cuidado aqui com a chegada do Liverpool. Boa. Tira de lá a zaga. Tem que dar bicudão, né, mano? Tem que dar bicudão. Olha o Liverpool chegando. Mano, eu acho que o goleiro podia ter feito a defesa em dois tempos ali. Não deveria ter deixado a sobra, né? Não deveria ser do meu zagueiro. Mas, enfim, o lance deu certo. Deu certo. E agora a gente consegue a reposição. Não conseguimos. Era pra mim mandar em cima. Mas a bola foi lá na frente, mano. Tentaram bem zemar. Olha que legal ali. A bola veio meio que... O Manete teve que fazer um giro ali e ele não conseguiu o domínio. Você vê que o domínio de bola do jogo também melhorou bastante. Melhorou bastante. Ó, Vinicius Júnior. Mandou a bola boa pro Benzema. Benzema. Tem que ser o Van Dijk, né? O Van Dijk chegou no carrinho ali. Tirou a bola. Vamos lá. Benzema cobra o lateral bem rápido aqui. Vai, vai. Vamos, vamos. Bola do Benzema. O cruzamento eu ainda não acertei, cara. Não sei o que tá rolando aqui. O meu cruzamento tá diferente. Mudou alguma coisa aqui também. Ah, não acredito, velho. Não acredito. O primeiro gol que eu tomo, dá uma olhada nessa jogada, rapaziada. Como eu tava falando pra vocês, eu achei que o domínio de bola tá mais real. O cara domina, para, gira de uma forma mais real. Mas olha isso, cara. Mano, ele quase nem relou na bola, cara. Mancada da minha defesa. Mancada de todo mundo ali. 1x0 pro Liverpool. Gol de Salah. Já comecei perdendo aqui no FIFA 20, hein? Será que o cara ruim tá de volta, rapaziada? Ah, molecada. Tomei mais um, mano. Caraca, vou tomar a incubada aqui no meu primeiro jogo do FIFA 20? É isso? É isso? O lendário tá mais difícil ou eu fiquei jogando o PES e tô ruim, cara? Meu Deus, meu Deus do céu. Lembrando que eu ainda não testei o PES 20. Eu vou testar logo após esse vídeo aqui, tá? Tô bem curioso também. Mas a Demo saiu no mesmo dia do lançamento do PES 20, né, cara? E vocês tão ligados do jeito que eu gosto de FIFA, né? Mas tô aí perdendo de 2x0 com a maior cara lavada do YouTube aqui. Vamos lá. Final de primeiro tempo, rapaziada. Eu vou perdendo de 2x0 aqui, cara. O que que eu tô achando até o momento? Eu tô gostando, eu tô gostando. O jogo tá mais lento, tá mais cadenciado, tá bem diferente, tá bem diferente, cara. Então eu tô até sofrendo aqui pra me adaptar um pouquinho. Se liga, eu só cheguei uma vez, o Liverpool chegou 4, mano. Acertou as 4 em gol, fez 2. Vamos ver aqui como é que estão os jogadores. A barrinha ainda é a mesma do cansaço ali, aparece do mesmo jeito que aparecia antes. E eu vou tirar o Benzema, mano. Eu vou colocar o Jovich lá, cara. Vamos colocar o Jovich pra ver qual é que vai ser. Vamos ver como é que ele tá aqui no FIFA. Eu acho que tá com a face real também, né? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Sai só o Benzema e entra o Jovich, beleza? Olha aí, rapaziada. Fui tirar a bola ainda. Sobrou aqui pro Liverpool. Vai, 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 Casemiro. Vai, Casemiro. Vamos, chega na dividida. O Casemiro não conseguiu tirar. Olha aí a jogada. Nossa Senhora do Firmino, hein? Vamos, vamos. Vamos sair rápido aqui. Vai. Isso. Boa bola. Vamos. Vamos rápido. Hazard. Tentou, levou o tranco ali. Mas conseguiu sair. Aí, boa bola pro Hazard. Vamos. Vamos, Real Madrid. Vamos, Real Madrid. A jogada é boa. Vamos que pode ser agora. Pode ser agora. Olha o Benzema. Atrás. Vinícius Júnior. Caraca, mano. Caraca. É o time de shot, será, velho? Vinícius Júnior não era pra perder esse gol, hein, mano? Não era pra perder esse gol. Ah, tá. Bateu no braço do jogador do Liverpool ali, velho. E a gente ficou com o escanteio. Vamos lá. Vamos mandar essa bola na área aqui com o cross. Se liga. Saiu de soco lá o goleiro. Ajeitou de cabeça. Isso. Vamos. Vamos. Vamos achar um espaço aqui. Vai. Vinícius Júnior passou. Ah, o Madrid tentou jogar a bola no meio de dois ali. Não deu, cara. Não deu. Vamos aí. Vamos. Vamos recuperar essa bola aí. O momento é do Real Madrid. A gente não pode deixar esse momento passar. Falta aí do Sergio Ramos. Dá uma olhada aí na animação. A animação. Tá igual, cara. Tá igual. Eu acho que não tem nada diferente aqui pro FIFA, não? Eu realmente fiz a falta. Achei legal só do jeito que o cara caiu, que ele foi bem longe. Mas... Tá bonito o gráfico, né? Tá bonito. Não tá feio não, cara. Não tá feio não. FIFA 19 já era um jogo bonito, né, cara? Era bonito. Vamos ver se eles só arrumaram tudo. Ou quase tudo. Bugs vão ter, rapaziada. Não se esqueçam. Não esquentem a cabeça. Bugs vão ter. É um jogo, né? Mas se conseguirem pelo menos ajeitar uma boa parte daqueles que tinha, já tá ótimo. Olha aí. Olha a jogada do Real Madrid. Boa bola. Vamos, Modric. Vamos, Modric. Vai, 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 Casemiro. Nossa, que chute bosta do Casemiro, velho. E a bola chegou aqui no Marcelo. Tentou a tabela. Se liga aí. Você viu que o domínio foi difícil, né? Foi bem difícil. Olha o Marcelo. Consegui o corte. Eu bati mal, cara. Bati mal. Bati com a perna boa. Fui bater colocada. Ela não fez a curva que eu queria. Na mão ali do Alisson. Goleirão. 74 minutos. Tá ali o reloginho de 6 segundos pra reposição. E vamos. E vamos. 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 Isso. Vai. Toni Kroos tá impedido, cara. Eu pensei que o momento do lance ali ainda não tava. Mas tava assim. Olha aí, cara. Olha. Foi por pouco. Foi por pouco. Quase que eu consigo ficar livre ali pra tentar meu primeiro gol aqui. no FIFA 20. Olha aí a bola. Boa bola agora pro Eden Hazard. Vamos, Hazard. Vamos, Hazard. Olha ali. Tem o Modric mais atrás. Vamos. Vamos. Ai, era o cross, caramba. Eu pensei que o Modric ia subir. O Modric não subiu. E o juiz termina, rapaziada. Eu perdi de 2 a 0. A minha impressão é que realmente o jogo mudou. O jogo tá diferente. Tá gostoso de jogar. Preciso me adaptar aqui a essas mudanças. O jogo mais lento tá aí. O Alisson e o Firmino comemorando a vitória aí. O time do Real Madrid mais cabisbaixo. Mas eu posso dizer que até o momento eu gostei sim, cara. Até o momento eu gostei sim. Graficamente não esperem uma mudança. Porque, cara, não houve. Na minha opinião, não houve uma mudança gráfica. Se houve, foi uma pulidinha aqui e ali em algumas coisinhas. Mas eu gostei da cadência do jogo. Do jogo estar mais lento. Acabou aquela correria. Aquele desespero todo. Tem que criar mais a jogada. E isso eu achei bem bacana. Outra coisa que me chama bem a atenção aqui fora essa parada toda dos menus e tudo mais. Foi a movimentação, principalmente no domínio da bola. Como eu falei pra vocês em outros vídeos, no FIFA 19, às vezes o goleiro faz, sei lá, se uma bola tava vindo e você tava recebendo a bola de frente, mas de costa pra quem você ia passar. Você já direcionava e apertava o botão de toque. O seu jogador, basicamente, dominava meio que já passando e a bola caía exatamente no pé de quem você tava tentando passar. Isso parece, tá? Parece, pelo menos na demo, parece que mudou. Parece que não está mais dessa forma. Isso é muito legal. Isso é muito bom, pelo menos na minha opinião, tá bom? Agora é o seguinte, vamos lá, vamos testar esse futebol volta aqui, mano. Vamos ver qual que é dessa parada aqui do volta, mano. Vamos ver qual que é dessa parada aqui do volta, mano. Vamos ver qual que é dessa parada aqui do volta, mano. Ah! Você está bem! Ei! Um corte! Você está em? Bem legal, na minha opinião. Gostei, mano. Gostei aqui da introdução. Achei bem da hora. Quem fizer quatro ganha. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aí. O Vinícius Júnior está ali. Que da hora, mano. Que da hora. Gostei ali do visual dos jogadores ali, de tênis. Pô, achei da hora. Achei da hora. Vamos lá, rapaziada. Eu controlo aqui, então, o time com o consultor vermelho. Está aí os passes. Olha aí para o Vini. Vini bateu. Olha aí, a bola não tem saída, né, mano? Não sai. A bola não sai. Acho que também, provavelmente, não deve ter falta, né? Opa! Agora vai. Agora vai. Boa roubada. Boa roubada. Agora é só fazer, né, mano? Só fazer. Aí sim. Está ali. Um golzinho. Perdi lá no futebol e será que eu vou conseguir ganhar aqui no... Volta? No modo volta? Ah, tem falta sim, rapaziada. Não sei quem que é que apita as faltas ali, mas tem. Tem falta sim. Eu pensei que não tinha. Então vamos. Vamos. No meio. Ai, pensei que ia passar essa bola para o Vini. O Vini não conseguiu. Isso! Ih, agora não dá. Agora não dá. Mais um. Está lá. 2x0. Eu não sei como é que faz os movimentos aqui, né, mano? Vamos tentar fazer alguma coisa aí, ó. O Vinícius Júnior comemora aí. Vamos lá. 2x0 para mim. Talvez aqui não volta. Acho que também não está no lendário. Sei lá qual que é a IA que está aqui. Eu nem sei qual IA que tem. Eu só selecionei o modo volta. A gente viu ali a apresentação. E eu já estou aqui jogando, né? Então aí a falta novamente. Ah, mas os caras são muito ruins. Vou tentar fazer uns dribles aqui. Alguma coisa diferente. Para a gente ver como é que está. Olha o Vini. Opa! Tem ali o chapéuzinho. Eu não sei direito ainda aqui. Ó. Nos dois botões, tanto como o do carrinho. Ó. Ele dá... Ele dá esse... Essa tentada de pegar a bola aí, né? Tanto no carrinho como no outro. Então não tem carrinho, tá? Pelo menos aqui até onde eu vi não tem carrinho. 3x0. Está aí, ó. Tentei o drible ali. Invadi a área. Abati. Ah, legal, cara. Legal. Eu não assisti nem os vídeos do mundo, tá, rapaziada? É... Porque eu não quero tomar spoiler aí. Da... Das cutscenes. Não quero tomar spoiler da história e tudo mais. Então, se você quer modo volta aqui no canal. Deixa aí nos comentários, tá? Se você vai querer o modo volta aqui. Tá aí mais um gol. 4, né? Quem quiser 4 vence. Acho que vencemos. Então deixa aí nos comentários. Se você quer o modo volta. Está aí gravando com o celular. Bem legal. Se liga aí a jogada. Por cima. Bateu de primeira. Cara, eu gostei do volta aqui, cara. Apesar de ter ganhado fácil. É... Não sei se a... Se dá pra mudar depois ali a... A inteligência artificial. Mas eu achei bem legal. Então, não se esqueça. Deixa aí nos comentários. Se você quer o modo volta aqui no canal. E claro. Jairzinho ali, ó. Jairzinho. Nota 10 pra ele. Nota 10. A gente chegou aqui, ó. Vinicius Krill. Vinicius Krill. A gang do Vinicius, né? Ou a turma do Vinicius. Cinco finalizações contra nenhuma dos Street Kings aí. Os Reis das Ruas. Ou o Rei das Ruas. E... E nada. Então... É isso, cara. A demo do FIFA é mais ou menos essa. Depois talvez eu faça mais um vídeo jogando... Não sei se tem modo online ou não. Depois talvez eu faça algum outro vídeo jogando com algum outro time. Ou fazendo um compilado de alguns jogos. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos da demo também. Fechou, rapaziada? Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de me apoiar com aquele like. E ajudar o canal a continuar crescendo. Se você estiver chegando agora, já se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito. E é claro. Me siga lá nas redes sociais se você quiser trocar uma ideia. Fechou? Grande abraço do Marshall. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau.